Aí galera, olha quem tá aqui, os malucos da Dois Tempos, mano. Será que vai dar? Sei lá, mano. Essa arrancada, assombrada arrancada. Não sei, mas vai dar uma diferença absurda no meu cara. Muito absurda mesmo? Não, absurda eu não sei, mas que melhora, isso que importa. Meu Deus do céu. Aí galera, pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, o maluco da Dois Tempos chegou aqui falando que tá perdendo compreensão demais. É o escapamento. Aí ele já chegou aqui e falou assim, eu já vou fazer o escape pra você, pato. Será que vai dar certo? Merche e ficha. E ele falou que, olha só o que ele armou, mano, pra fazer o escapamento. Essa daqui é uma das melhores ponteiras do Dois Tempos, né? É, é de competição, né? Não tá 100%, mas pra gente começar a fazer um negocinho vai dar. Vai valer a pena. De boa, de boa. Então galera, qual que é a nossa ideia? É o seguinte, ó, a gente vai mostrar aqui como ele tirou tudo esse negócio. Tava perdendo compreensão pra caramba. A gente pensou em colocar ele pra baixo, assim. Só que... Ela é muito baixa, né? Muito baixa. A gente vai ter que fazer por cima. Porque senão é a primeira curvinha. A gente vai ter que construir o escapamento. Então agora a gente vai... É como ele falou, né? É melhor a gente pegar, fazer um bojão aqui assim. Vindo aqui assim, vai vir pra dentro e vai sair aqui em cima, entendeu? Não, TPS, esse é o meu patrocínio. Ah, Fórmula 1, pai. Fórmula 1. Esse é o meu investidor, não é o... Já começou a desmontar aí, ô, Cebola. Já, eu tô ficando aqui, ó. Também a gente vai gravar também, né, Ló? Né? É. Aí galera, ele tá começando a montar lá. E aí, ele vai colocar lá. Vou meter a serra aqui. Faca lá pra ver como é que tá pela curva. Aí galera, vai montando aqui com mais filmagens. Galera, eu acabei de ficar sabendo que esse cara que fez a RD mais rápido do Brasil, velho. É do mundo, caralho. RD 280 é a mais rápida do mundo. Acreditando que um cara desse falou assim, não, eu vou mexer na DT do pato, mano. Mas que bateu na sua cabeça de bater na motinha, né? Vai ter que segurar o refrão agora na hora do acelero, filho. É louco. Você não tá fazendo pra eu me matar, não? Não, 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 não. Não é pra tanto também. Galera, vamos ir fazendo. É impressionante o jeito que ele faz. Pra ele, ele falou que não é nada fazer um bagulho desse, mano. Caraca, mano. Tem talento. Eu falei pra ele, mas como é que tu vai fazer o bagulho? Ele só pegou e falou que pra mim. Mano, relaxa, isso aqui já tá normal. É assim mesmo, já fez, já bateu na mente. O cara é biônico, velho. Caraca, então você já... Você olha, você já sabe onde que tem que cortar. Cara, a visão espacial, o bagulho tá na cabeça já, o bagulho... Meu Deus do céu. Eu queria ter o talento desse, cara. Não, mas só tem que assistir que você consegue, cara. Não é não, Badalinho? Ah, eu vou aprender com você. Eu tô acompanhando sempre pra aprender com você, cara. É isso, eu vou junto. Vamos ver se funciona, vai. Eita. Caraca, fica até bonito, mano. Você é louco? Você é louco? Vou deixar meu celular na live aqui. Vai, vai. Face view, ô. Vamos, TPS. De novo. Você tem controle total. Já era. Bora ver como é que tá ficando, galera. Pô? Nossa senhora. Só mais um pouquinho. Aqui vai ficar direto aqui, assim? Vai. Aqui não vai meter o bojo, ó. Pá, pá. Não vai ser grandão, né? Mas... Vai ser melhor que o ré. Vai ficar com a modera. Que doideira, mano. Tá ficando maluco. A galera já vai deixando nos seus comentários aí como é que vai tá ficando o projeto, mano. Segue eu, pô. Meu Deus do céu, viu? Aí depois a gente vai acertando aos poucos, galera. Depois a gente vai dar uma arrumada nos freios, essas coisas aí. Essa coisa que precisa de freio, velho. Mano, você acredita que eu saia andando sem freio? Não tô nem aí, mano. É louco, mano. Agora vai ficar perigoso. Tem que comprar um freio aí, mano. Aí se não é Jesus Cristo race, né? O gabinho... É louco. Acompanha as imagens aí que a gente vai mostrando como é que vai ficando os detalhes. Ó, a primeira parte do escape já foi feito. Cê é louco, tio. Vou aqui agora, ó. Pau. Só mais um pouquinho. Porque aí você vai inclinar mais um pouco pra dentro. Mais um pouquinho. É, aqui ó. Aqui, atando aqui já fica top. Sim. Vrau. Pau e grau nos desniversos. Caraca, moleque. Cê é louco, tio. Ih. Tchau, tchau. Tchau, tchau.